Fala galera, beleza? Gasolina aqui de 5,64 Viu, Fluminense? Ó, o Mineralta tá de 6,99 E aqui de 5,64 Cê até é doido, jovem Enchi o tanque da moto Cê até é doido Mas, se tá maria tá Tamatãn Bora, bora de marcha Bastia o Santa Melo Tchau, tchau 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 Aê, família É isso daí Tamo de volta pra Santa Maria Rapaz do céu Bençam em nossa volta E a nossa viagem Carretão 30 metros aí, ó É muita loucura, viu, véi Ô, desgrama A moto tá batendo, cara A moto tá batendo, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau